graças e paz amados quero compartilhar com os irmãos antes de entrarmos aqui na mensagem um pouco do trabalho desenvolvido com os quilombolas no estado do espírito santo tem um slide ali para a gente projetar algumas informações os quilombolas eles se encontram entre os segmentos menos evangelizados do nosso país, aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui ontem trazendo essa notícia e há mais de duas mil comunidades quilombolas no nosso país então são descendentes, remanescentes de africanos que aqui foram escravizados e uma pergunta que foi feita e transmito à igreja quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir em uma comunidade quilombola? pastor Fábio aqui uma pessoa teve a oportunidade Marcos Simão do Sol da Terra então é um desafio no nosso país é um segmento que precisa do evangelho depende do evangelho e precisa ser alcançado e Deus então nos direcionou a estar junto na organização de um projeto chamado Missão no Quilombo que tem por objetivo então levar o evangelho a boa notícia a estes que são os refugiados aqui no nosso próprio país pessoas que se encontram às vezes no meio da mata lugares pouco mais isolados alguns outros já na área urbana ou semi-urbana mas um grupo que precisa do evangelho da boa notícia essas imagens agora a projetar ela se refere à igreja presteriana no Quilombo de Retiro Quilombo de Retiro quando chegamos lá aonde iniciamos o trabalho com a missão no Quilombo tinha 275 pessoas 75 famílias 3 pessoas em um templo então ela tinha um templo mas não tinha a igreja quilombola vamos assim dizer não havia um grupo de quilombolas que reunia e propagava o evangelho entre o seu povo e destes um grupo de 3 pessoas então estavam intercedendo rogando ao senhor da Seara para que enviasse trabalhadores pode avançar aí por favor mas pode aí dentro do século 16 e 19 a questão da escravidão no nosso país pode avançar pode mais há mais de 5 mil comunidades quilombolas no nosso país e o desafio é muito grande pode avançar aí a informação a respeito de dados mais concretos dos que já foram certificados reconhecidos volto um pouquinho por favor ali em destaque amarelo são comunidades quilombolas no Espírito Santo que já pesquisamos pela aliança pró-evangelização quilombolas Brasil e eu sou pesquisador pelo Instituto Antropos que é coordenado pelo missionário Ronaldo Lidório e temos desbravado aí na pesquisa entre os quilombolas o destaque verde é onde já há um trabalho missionário presbiteriano com os quilombolas do nosso estado e o objetivo é alcançar todo o quilombolas ali no estado do Espírito Santo e também avançar para outros estados se Deus assim nos der permissão pode quando minha família então chegou no quilombo de Retiro em Santa Leopoldina aquele senhor ali é o senhor Noêmio Pereira dos Anjos ele é o descendente do africano escravizado bem-vindo Pereira dos Anjos Noêmio Pereira dos Anjos para poder tentar uma melhor questão de sobrevivência ele mudou para a capital em Vitória ele teve a oportunidade de morar na região da Grande São Pedro região da Grande São Pedro local a qual eu também morava foi considerada uma das maiores favelas do Brasil e na favela do bairro São Pedro o ser humano urubus e cachorro brigavam pelo mesmo pedaço de carne encontrada no lixo este era o cenário do bairro São Pedro quando eu tinha média de 4, 5 anos de idade e o senhor Noêmio morava ali graças a Deus não houve a necessidade dele entrar nessa disputa pelo pedaço de carne no meio do lixo mas era onde ele vivia em 1997 ele conheceu o evangelho ali na igreja presbiteriana manancial a qual eu sou membro e nesse mesmo ano eu também conheci o evangelho então em 1997 o senhor Jesus converteu o senhor Noêmio a ele também me converteu a ele e também me deu a oportunidade de conhecer a Miss Laine que é a minha esposa trabalhamos na UPA na UMP na Federação de Mocidade e continuamos trabalhando junto na obra do senhor agora a missão no quilombo pode avançar um pouco mais quilombo de retiro fica aí nessa localização no meio da mata 4 quilômetros e meio 45 quilômetros da capital Vitória pode avançar a dinâmica do trabalho que realizamos entre eles é a metodologia que usamos é publicamente compartilhar o evangelho e aí está uma das cenas compartilhando o evangelho de maneira pública e também de casa em casa seguimos a metodologia de atos dos apóstolos como os discípulos faziam a igreja do senhor fazia isso que pregar o evangelho publicamente de casa em casa então é um desafio para todos nós pode avançar aí é o o púlpito vamos assim dizer pode avançar um pouco mais as crianças reunindo ali do lado das suas casas e o costume delas atirando o chinelo para poder subir ali no tapete quando chegamos no quilombo de retiro tanto as crianças quanto os adultos para entrar no templo eles deixavam o chinelo do lado de fora agora eles já entram no chinelo entram no sapato e no primeiro momento eles não sentaram nos bancos eles sentavam no chão aí devagarinho agora eles já sentam no banco e graças a Deus Deus tem abençoado o trabalho ali no quilombo de retiro pode avançar um pouco mais essa pampa nós ganhamos para cooperar no trabalho ali e cooperou também na plantação de aipim mandioca para alguns aí conhecem com esse termo nós precisamos desfazer macaxeira precisamos desfazer deste veículo e temos tido a necessidade de um outro agora para poder puxar um trailer odontológico nós ganhamos um trailer odontológico ele está em reforma e a pampa não aguentaria puxar e o corça meu que é 4x4 o corça de missionário é 4x4 então precisamos hoje de um outro para puxar esse trailer odontológico para que possa ser direcionado aos quilombos para atendimento odontológico onde não tem às vezes um espaço apropriado para isso pode avançar este é o Pedro filho do presidente do quilombo que foi na ocasião o Alassi o Alassi quando ele me conheceu e quando eu conheci ele o seu nome nos apresentou e as primeiras palavras do Alassi para mim foi olha se você veio para somar seja bem vindo agora agarrou esse negócio que a palavra de Deus ela vem ela separa juntas e medulas e aí começa a ter aqueles que são de Cristo aqueles que não querem a Cristo e graças a Deus houve a conversão eu achava então no primeiro momento que o Alassi estrategicamente pelo que a gente aprende aí por ser um líder da comunidade seria quem sabe então estrategicamente aquele que precisaria prontamente ouvir e conhecer o evangelho quando ele então me 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 saudou daquela forma eu comecei a ficar desconfiado quanto a isso e comecei a evangelizar com mais intensidade os que estavam no entorno dele ele era proprietário responsável por um bar na comunidade e os filhos dele eu acompanhava nessa empreitada de trabalho e lá no bar eu sentava junto com os clientes dele e era era provável de alguém chegar no bar e me presenciar a minha saída do bar cambaleando porque eu sentava com eles e ali o pessoal se embriagando tomando cerveja tomando cachaça e aí quando eu levantava da mesa eu saia cambaleando não porque eu tinha bebido a cerveja ou a cachaça mas porque aqueles que ali estavam bebendo já embriagados levantavam para me abraçar e aí pelo desinquilíbrio acabava cambaleando junto com eles apenas por isso mas era uma cena muito comum estar ali sentado com eles compartilhando do evangelho e a Mila Karen que tem 12 anos a minha filha ela cresceu ali naquele ambiente na beira do bar junto com os filhos do Wallace junto com outras crianças da comunidade que ali estavam e Deus foi nos dando a oportunidade o Pedro assim como o pai dele o Wallace a esposa do Wallace a irmã Edna a Eduarda e o Ramon eles são membros da igreja presbiteriana quilombola o Wallace ele é o diácono na igreja lá no Quilombo está sendo cotado agora com possibilidade de concorrer é o presbiterato a esposa dele é presidente da SAF o filho dele faz parte da diretoria da UPA e o Pedro tem cada vez mais gostado da palavra do Senhor Deus assim como a Eduarda que faz parte da UCP pode avançar hoje a IPB no Quilombo de Retiro está com essas estruturas os bancos foram ganhados pela igreja presbiteriana de Goiabeiras as cadeiras azul foi ganhada a igreja presbiteriana de Jardim Cambori as cadeiras de crianças foram ganhadas na igreja presbiteriana de Novo Horizonte bebedou foi ganhado na igreja presbiteriana de Novo Horizonte um fogão que temos lá que ajuda no projeto com as crianças foi uma oferta da igreja presbiteriana lá de Curitiba e nós pudemos ver que quando a igreja se une quando a igreja se envolve com missão as coisas podem acontecer mais rápido e com mais facilidade para que o povo tenha um local para congregar agora tenho dito que é muito provável que nos outros quilombos a qual temos trabalhado é muito provável que não teremos estrutura como esta primeiro que nós não podemos construir templos dentro do quilombo é propriedade particular neste quilombo foi um caso atípico porque o seu Noêmio por ele ser um dos herdeiros de ponta do escravizado Bem-vindo Pereira dos Anjos próprio nome dele é Noêmio Pereira dos Anjos ele reivindicou o seu direito e por ele ser um dos idosos ali eles respeitam muito os idosos e precisou ele reivindicar isso com muita disposição e conseguiu o apoio de alguns que depois então a diretoria cedeu a oportunidade que ele fosse construir o templo pode avançar por favor hoje a igreja presbiteriana no quilombo de retiro tem congregado lá uma média de 50 pessoas 40, 50 pessoas a comunidade toda tem a média de 275 habitantes e mais de 75 já se declaram evangélicos cristãos nem todos congregam na IPB dentro do quilombo do retiro porque alguns saem para trabalhar fora da comunidade e acabam congregando ali nas suas mediações de serviço ou onde mora fora do quilombo pode avançar por favor este é um projeto que o próprio quilombolas tem desenvolvido já que é o projeto consolo para os que choram nós aprendemos e levamos para o quilombo e os quilombolas vão até o cemitério evangelizar não os mortos fisicamente mas os mortos espiritualmente lá então é servido uma água lá então é oferecido um momento de aferir pressão também de uma palavra de consolo aonde é feita a exposição da palavra de Deus e o momento de oração pode avançar este é o grupo de quilombolas no cemitério municipal e se Deus permitir esse ano teremos em dois cemitérios no município e em Conceição da Barra onde eu estou com a minha família possivelmente vamos implantar também esse projeto de evangelização no cemitério pode avançar pode ir um pouco mais Deus nos deu a oportunidade de estar ministrando o primeiro curso para grupos minoritários no Brasil e trabalhamos então com esse material que foi produzido pelo reverendo Ronaldo de Dório e o Iraque que trabalham no projeto Amanagé e ali tivemos trabalhando com mais de 21 pessoas ministrando esse curso Palavra que Transforma e Plantação de Igreja no Contexto Quilombola pode avançar esse é um grupo de homens lá do quilombo de retiro participando de um curso de diaconato e ali o sermão de prova dois ali já na sala fazendo uma exposição bíblica e o missionário Jefferson com eles lógico questão didática junto com os irmãos pode avançar pode avançar temos realizado nesta igreja também conferência de fé reformada e temos privado pela palavra de Deus e uma exposição das sagradas escrituras cada vez mais pode avançar um coral com 30 pessoas participaram são próprios quilombolas e destes alguns que também não são evangélicos foram convidados e participaram desse coral e depois esse coral cantou em outras duas comunidades quilombolas testemunhando assim de Jesus trabalho social junto com eles também pode avançar a UCP quilombola pode avançar projeto mão na massa no quilombo tivemos a oportunidade de cooperar na construção de três casas neste quilombo não foi a construção da base ao acabamento mas a cooperação de alguma forma e quando uma escola foi visitar este quilombo uma diretora perguntou ao presidente da ocasião que era o irmão Wallace o seguinte quando ela desceu ela perguntou mas isso que é quilombo e o Wallace então perguntou por que da pergunta minha senhora ela disse não eu achava que ia chegar aqui as casas eram tudo de estuque de pau a pique e falou minha senhora nós também queremos morar em casa de alvenaria nós não somos João de Barro nós não vivemos mais na escravidão nós também queremos o que vocês querem e ela não quis discursar mais nada não ela parou por aí o discurso dela então nós entendemos que isso não é destruir uma cultura isso é promover a cultura do reino é promover a cultura que Deus deseja também para os quilombolas para os sertanejos aquilo que é bom pode avançar por favor pode mais aí o encontro de Sáfia aproximadamente 100 mulheres participaram deste encontro lá no quilombo 100 mulheres quilombolas e ali o encontro da UPA quilombola pode avançar e aí o momento de oficialização da união conjugal e o batizado do Hudson da Jamila e da Cláudia pública profissão de fé pode avançar esse aí é um grupo de média de 12 pessoas foram batizadas neste dia e tínhamos um grupo nas casas que toda terça-feira reunia com 28 pessoas esse grupo foi dividido e hoje toda terça-feira reúne três grupos diferentes em casas diferentes de preferência lares não evangelho compartilhando a palavra de Deus pode avançar essa é uma casa que é dentro de uma fazenda para chegar em duas fazendas precisa passar por dentro do quilombo não há outra alternativa a chegar nessas duas fazendas a não ser passando por dentro do quilombo ou descendo de helicóptero eu tenho registro fotográfico do contrato trabalhista e consta que o morador que está nessa casa consta consta que essa casa ela é nova ela é nova então nesta casa nesta fazenda há uma situação de trabalho análogo à escrava ali no estado do espírito santo assim como em várias outras regiões do nosso país então há injustiça social e é grande os conflitos de terra e muitas vezes porque eles estão buscando reivindicando aquilo que já é deles essas terras constam no documento que pertence aos quilombolas a causa está no Supremo Tribunal e acreditamos que será dada já foi dada causa ganha para os quilombolas a reintegração de posse dessas terras porém ficou parado por volta de uma semana no município e não foi enviado as pessoas para fazer lá desapropriação naquela ocasião pode avançar por favor e aí o missionário Jefferson e a família que se permitir estarão trabalhando desses irmãos o Jefferson ele é meu primo e ele foi trabalhar ali na formação da liderança quilombola e se Deus assim permitir nos próximos meses estará sendo eleito para a glória de Deus dois presbíteros quilombolas que estarão de certa forma responsáveis pelo pastoreio e não consideraremos mais quilombo de retiro um campo missionário mas consideraremos que a igreja foi plantada ali já para a glória do Senhor Jesus amém pode avançar um pouco mais a vista de alto pode avançar trabalho também realizado com eles publicamente de casa em casa pode avançar um pouco mais este casal foi nos informados que eles não nos receberiam em suas casas mas o objetivo de estarmos lá era levar o evangelho até eles e Deus nos deu a oportunidade de continuar ali pregando o evangelho a este povo e agora está ali a nossa irmã missionária Jânia Miranda pode avançar trabalho de impacto evangelístico pode avançar um pouco mais junto aí a minha esposa trabalhando com artesanato pode avançar este senhor ele ele anda com a ajuda de amuleta e ele não podia ficar andando se movimentando na região por causa da condição da estrada mas ali sentado na cadeira ele compartilhou com o Jonathan o cântico que diz mesmo que eu não marche na infantaria nem na cavalaria ele compartilhou do evangelho sentado de amuleta então fica aí um exemplo para mim um exemplo para você que mesmo sentado você pode compartilhar do evangelho do senhor Jesus Cristo mesmo que você anda de amuleta você pode compartilhar do evangelho do senhor Jesus Cristo e o Lucas ele é conhecido nosso já foi citado aqui ele não fala mas ele se comunica com os olhos e quando ele vai nas consultas ele fala a respeito da missão no quilombo e a mãe dele que desenvolveu uma comunicação com ele através do olhar vai dizendo ali para os médicos para os enfermeiros o que o Lucas está compartilhando a respeito do assunto então mesmo acamado respirando com a ajuda de aparelho sem falar ele comunica a respeito da missão de Deus e do evangelho então nós também podemos e devemos fazer isso meus amados irmãos pode avançar aí uma comunidade que o seu Jerônimo tem um trabalho de alfabetização de jovens e adultos na casa do seu Jerônimo tem sido bênção pode avançar pronto até aí pode fechar minha irmã por favor eu quero convidá-los amado abrir a palavra de Deus nesse momento em João capítulo 4 João capítulo de número 4 João capítulo de número 4 João capítulo 4 diz a palavra de Deus quando pois o senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele Jesus fazia e batizava mais discípulos que João se bem que Jesus mesmo não batizava e sim seus discípulos deixou a judéia retirando-se outra vez para a galiléia e era necessário atravessar a província de Samaria chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar perto das terras de Jacó dera a seu filho José estava ali a fonte de Jacó cansado da viagem assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta volta de meio dia nisto veio uma mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus dai-me de beber pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos então ele disse a mulher samaritana como sendo tu judeus pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos replicou-lhe Jesus se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dá-me de beber tu lhe pedirás e ele te daria água viva respondeu-lhe ela senhor tu não tens com o que atirar e o poço é fundo onde pois tem água tens a água viva e tu porventura é tu esturpoventura maior do que jacol nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado afirmou-lhe Jesus quem beber desta água tornará a ter sede aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna disse-lhe a mulher senhor dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la disse-lhe Jesus vai chama teu marido e vem cá ao que lhe respondeu a mulher não tenho marido replicou-lhe Jesus bem disseste não tenho marido porque cinco maridos já tiveste e este que agora tens não é teu marido isso disse com verdade senhor disse-lhe a mulher vejo que tu és profeta nossos pais adoravam neste monte vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus mulher podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao pai vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito e em verdade porque são estes que os pais procuram para seus adoradores Deus é espírito importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade eu sei respondeu a mulher que há de vir o Messias chamado Cristo quando ele vier nos anunciará todas as coisas disse-lhe Jesus eu sou eu sou eu o sou eu que falo contigo neste ponto enxergaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela quanto a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens vinde comigo e veja um homem que me disse tudo o quanto tenho feito será este porventura o Cristo saíram pois da cidade e vieram ter com ele neste terim os discípulos e rogavam dizendo mestre come mas ele lhe disse uma comida tenho para comer que vós não conheceis diziam então os discípulos uns aos outros teria terleia porventura alguém trazido o que comer disse-lhe Jesus a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa eu porém vos digo erguei os olhos de verde os campos pois já branquejam para a ceifa o ceifeiro receberá desde já recompensa e recompensa e em tesoura o seu fruto para a vida eterna desarte-se alegra alegra tanto o semeador como o ceifeiro pois no caso é verdadeiro é verdadeiro ditado um é o semeador e outro o ceifeiro eu vos enviei para ceifar o que não semeastes outro trabalho e vós entraste no seu trabalho muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara ele me disse tudo quanto tenho feito vindo pois os samaritanos ter com Jesus pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam a mulher já agora não é pelo que disseste que nós cremos mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo nós precisamos anunciar isso até que ele venha falemos com Deus mais uma vez Deus a tua palavra foi lida e ela foi registrada porque o Senhor tem interesse de que saibamos acerca dessa história e aprendamos também ó Pai com este episódio que aconteceu com o Senhor fale conosco Deus nesta manhã e que o nosso aprendizado seja colocado em prática até que o Senhor venha até que o Senhor venha Pai é no teu santo nome que eu oro amém meus amados nessa manhã eu quero compartilhar com vocês a respeito deste tema até que ele venha até que o Senhor Jesus venha quero compartilhar com vocês então o seguinte tema seguindo o exemplo do missionário Jesus para mim o melhor e maior missionário da história o Senhor Jesus e aqui neste texto nós vamos aprender ou desenvolver junto o que Deus já colocou no meu coração a respeito do exemplo de Jesus deste missionário então até que ele venha nós precisamos seguir o exemplo dele na missão quer aprender sobre missões quer aprender como fazer missões olha para Jesus segue ali os passos dele observa nas leituras bíblicas o comportamento dele como ele agia com as pessoas e você vai no caminho mais certo que tem de exemplo de missionário é muito provável que se você for seguir qualquer outro exemplo arrisca pode ser que algumas coisas não dê certo e dê errado mas se seguirmos o exemplo do Senhor Jesus é certo que as coisas funcionam ele é o maior exemplo de missionário que existiu que existe até que ele venha até que ele venha nós precisamos então observar na escritura sagrada os exemplos do missionário Jesus os exemplos do Jesus a respeito de missão e quando observando aqui no capítulo 4 nos primeiros versículos tem algo que não me deixa em crise como missionário eu sou presbítero também disponibilidade e estive servindo no presbiterato durante dois mandatos e agora estou no campo missionário e tivemos privilégio podendo assim dizer de ter um grupo de 10, 15, 12 pessoas sendo batizadas e eu não derramei água sobre a cabeça delas eu não sei se o Marcos já fez isso não vou perguntar não mas a gente não entra em crise quanto a isso mas irmão você está lá no campo trabalhando como missionário evangeliza o povo e aí depois chega o pastor Fábio que vocês convida e derrama água na cabeça e batiza que negócio é esse isso é de Deus irmãos isso não dá crise a missionário nenhum se ele olhar o exemplo de Jesus se o missionário não olhar o exemplo de Jesus ele pode dar crise ele pode até querer ir para o seminário não para se aperfeiçoar no conhecimento da palavra mas pura e simplesmente receber pela sua denominação autorização para derramar água sobre a cabeça e ministrar a Santa Ceia e aí a motivação está muito aquém do que deve ser o desejo de ir ao seminário que é de fato se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus é aquele que vai lá para poder em nome de Jesus administrar a igreja como um pastor docente o responsável pelo ensino o ensino cada vez mais aprofundado mas eu observo que o missionário que observa o exemplo de Jesus o versículo 2 assim se bem primeiro o versículo 1 diz que quando o Senhor veio quando pôs o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele Jesus fazia e batizava mais discípulos que João aí o versículo 2 diz que se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos então nosso nosso trabalho no campo missionário o seu trabalho no campo missionário que pode ser do outro lado da rua que pode ser dentro da sua casa no sertão com os quilombolas com os índios com os ribeirinhos na Coreia do Norte não é se você vai derramar água sobre a cabeça daquela pessoa mas para que ela seja discipulada que ela conheça o Senhor Jesus isso é necessário que façamos então o versículo de número 3 diz então algo que me chama atenção deixou Jesus ele deixou a Judéia retirando-se outra vez para Galileia o versículo 4 diz aqui que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria era-lhe necessário e aí o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é que seguindo o exemplo do Senhor Jesus seguindo o exemplo do missionário Jesus você precisa ir aonde é necessário nós precisamos ir onde é necessário e é necessário irmos aonde o evangelho não tem sido pregado é necessário é necessário irmos aquelas pessoas que ainda não tem um relacionamento com o Senhor Jesus que ainda não conhece o Senhor Jesus é necessário irmos para essas regiões seguindo o exemplo de Jesus precisamos ir onde é necessário e quando observamos o versículo 4 diz que necessário era era necessário que ele atravessasse a província de Samaria era uma área de conflito era uma área desconfortável era uma área de conflito porque o povo de Samaria não se dava com os deuses o samaritano não se dava com os deuses o Senhor Jesus ele tinha opção de passar por uma outra rota essa rota seria de certa forma mais segura essa rota seria um pouco mais distante porém esse percurso seria mais confortável mas a palavra do Senhor diz que era necessário que este que tinha uma missão passasse por aquele local de conflito quase todos os estados existem lugares de conflito social quando se fala no Rio de Janeiro também há lugar de conflito quando fala no bairro São Pedro de onde eu sou há lugar de conflito é provável que quando você vai para o trabalho para sua casa ou alguma outra viagem que você faça você precisa passar por lugares de conflito e você tem alternativa ou passar pelo lugar de conflito ou mudar a rota ou por um caminho mais longo por um caminho mais distante mas eu e você precisamos entender e se dispor a ir onde é necessário na Coreia do Norte é necessário e se alguém ali foi encontrado compartilhando do evangelho poderão ser considerados prisioneiros ser apreendidos e até mesmo sofrer consequências por causa disso mas é necessário que alguém vá à Coreia do Norte compartilhar do evangelho é necessário que alguém vá compartilhar do evangelho com os muçulmanos é necessário é necessário que alguém compartilhe do evangelho cada vez mais no Rio de Janeiro em Brasília é necessário irmos aqueles que estão à margem da sociedade aqueles que às vezes as pessoas ficam preocupadas de entrar naquela rua entrar naquela cidade entrar naquela comunidade porque ali é perigoso mas se não levarmos neste povoado nessas comunidades nas periferias onde quer que seja áreas de conflito aos meus olhos aos seus olhos e os conflitos às vezes não é entre eles não o conflito muitas vezes é entre nós e eles entre o que eu penso entre o que eu acho entre a minha segurança entre a minha proteção eu não quero entrar naquele território porque senão eu posso ser invadido não é nós que devemos invadir entre aspas aquele território com propósito porque estes povos essas pessoas precisam ouvir o evangelho então meus amados nesse primeiro ponto eu e você nós precisamos ir onde é necessário aqui em Brasília algum lugar que é necessário a igreja ir que ela não tem ido precisamos pensar nisso há alguns lugares no nosso país que é necessário que a igreja vá que ainda não tem ido já foi citado aqui algumas vezes com os sertanejos com os quilombolas com os ribeirinhos com os índios com os ciganos é necessário destruirmos até o povo diz o versículo 5 diz o versículo 5 que chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar perto das terras de Jacó dera seu filho José estava ali a fonte de Jacó cansado da viagem assentar Jesus junto a fonte por volta da hora sexta volta de meio dia nisso veio então a mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus dá-me de beber e eu acho interessante nesse versículo meus amados irmãos porque seguindo ao exemplo de Jesus ele não levava a garrafinha tapueta na mão não levava se bem que naquela época ainda não tinha mas você quer ver que ofensa você ir na casa de alguém evangelizar com a sua garrafinha de água parece que não mas você de certa forma não está demonstrando ser um com ele porque você tem a sua água está levando a sua garrafinha ah mas beber água nas cacimbas lá naqueles poços lá do sertão ah meu irmão aí o negócio é complicado a não ser que nos julguemos melhor que Jesus amados mas Jesus bebeu água da onde? ele pediu água da onde? ele pediu água do poço ele não pediu ele não carregou ele não levou a sua garrafinha de água mineral parece ser muito duro um discurso como este mas quando seguimos o exemplo de Jesus que vai para o sertão com a equipe lá do Marcos dá um apoio e eu espero em Cristo que saia daqui um grupo com esse objetivo também e passe aos quilombolas e também nos ajude vamos dormir aonde? eu não sei se lá tem alguns hotéis na beira lá do vamos dormir aonde? primeira viagem missionária ou seja uma das viagens missionárias uma das primeiras viagens missionárias que o Senhor Jesus fez ele dormiu aonde? a primeira noite que ele dormiu foi aonde? o missionário Jesus lembra? no curral aí é uma ofensa você chegar e levar a crente lá para o sertão para dormir no curral aí não dá não aí mas aonde Jesus dormiu irmãos? na sua viagem missionária aqui junto conosco no curral é um discurso meio pesado mas é um discurso verdadeiro é um discurso verídico quando nós entramos no tema até que ele venha e quando entramos aqui no sub tema seguir o exemplo do missionário Jesus se envolver com missões não é turismo as viagens missionárias que as pessoas fazem no sertão e em qualquer outro lugar não é turismo é missão e quando você vai para uma missão você vai de fato para uma zona que muitas vezes não tem conforto para um ambiente que não te proporciona algo tão confortável tivemos um impacto missionário lá na região de Conceição da Barra onde visitamos 10 comunidades quilombolas de maneira simultânea foi um grupo da igreja presteriana e na casa em que nós estamos morando dormiu naquele ambiente uma média de 60 pessoas então em cima da casa onde eu moro e embaixo tinha um salão que está desativado no momento e colchão espalhado naquele salão parecia uma sinfonia à noite os homens dormindo aquele monte e lá em casa no quarto no meio da minha esposa dormiu se eu não me engano oito mulheres junto lá com a minha esposa e minhas filhas na sala dormiam umas quatro no outro quarto mais quatro na copa mais uns cinco seis mas as pessoas elas entenderam e um grupo perguntou assim meu irmão eu posso ir e a gente vai se hospedar lá separadamente numa pousada eu falei meu irmão eu acho que vai ficar totalmente fora você vai você está querendo se envolver com missão você está querendo ir na missão mas você vai estar fora porque o negócio vai estar tudo acontecendo a missão vai estar ali tudo acontecendo num ambiente só num clima só você vai acordar num momento diferenciado você vai tomar um café diferenciado você vai você quer estar junto mas não está se dispondo a se envolver totalmente é lógico que alguns às vezes tem até uma necessidade por algumas justificativas pessoal e particular mas quando olhamos por exemplo de Jesus como missionário ele se envolveu ele foi onde era necessário e ele se envolveu ali na beira do poço ele bebeu do que tinha se você chega numa comunidade quilombola o quilombola te oferece um café e você rejeita como se estivesse rejeitando ele se você chega em uma casa em que a pessoa tem o costume o hábito de entrar sem o sapato e você entra de sapato e tudo dependendo daquilo causa um certo nível diferenciado você está se comportando diferente dele mas se você tira a sandália e entra descalço junto no primeiro momento você vai ser repreendido não, não pode entrar descalçado pode entrar descalçado mas se você tira o calçado e entra e fica ali como ele se comporta eles vão começar a se identificar com você e aí começa a gerar o relacionamento agora se você também por questão de fazer uma média entra sem o sapato aí depois na hora de sair limpa o pé o que você está dizendo ofende também então na missão nós precisamos procurar ser como eles porque o senhor jesus para apresentar o amor dele por nós ele se tornou como um de nós ele se despiu da sua glória e ele se fez como um de nós ficou parecido conosco não adianta também eu chegar numa tribo e querer achar que as pessoas pensam que eu sou índio que eu chego dentro de um quilombo e me pinto todinho de preto para eles acharem que eu sou negro um quilombola não, não é isso mas o nosso estilo de vida o nosso modo de viver precisa se aproximar com daquele povo não estou dizendo aqui fazer voto de pobreza nada disso mas nós precisamos nos aproximar do povo que tem necessidade do evangelho e nos relacionar com eles em nome de jesus meus amados observando o versículo de número 7 e 8 nisso veio a mulher e disse-lhe jesus dá-me de beber pois os discípulos tinham ido comprar alimento providenciar alimento no versículo de número 9 diz assim como sendo tu judeus pede de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com o samaritano replicou-lhe jesus se conhecer o seu dom de deus e quem é que te pede dá-me de beber tu lhe pedirias e ele lhe daria água aqui nós começamos a observar do versículo 9 de antes que começa o relacionamento a comunicação esse é o primeiro ponto aqui é irmos onde é necessário o segundo ponto que nós precisamos fazer é falar com os incomunicáveis falar com os incomunicáveis e esses incomunicáveis estão às vezes dentro da da sala de aula esses incomunicáveis estão separados por um muro vizinho esses incomunicáveis às vezes estão separados por uma rua esses incomunicáveis estão separados de um estado para o outro de um bairro para o outro há vários quilombos em goiás talvez esses incomunicáveis estão aí a alguns quilômetros apenas de distância de você mas seguindo o exemplo de jesus nós precisamos falar com estes nós precisamos ir até eles nós precisamos então com eles desenvolver um relacionamento e o senhor jesus ele faz isso nos reciclos seguintes ele começa a dialogar com aquela mulher ele cria e vê ali uma ponte de contato que é o poço que é a água ele começa a falar a respeito de água da vida ele começa a interagir com ela no versículo 2 ela demonstra dúvida quanto ao discurso que ele está fazendo no versículo 13 ele vai respondendo a ela quanto às suas perguntas os seus questionamentos versículo 2 assim és tu porventura maior que jacó o nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado ela começa então a ficar com dúvidas sobre as coisas ali do discurso e ela começa a interrogar a situação afirmou-lhe jesus quem beber dessa água tornará a ter sede e jesus começa a responder mas há uma comunicação aqui sadia sem imposição de jesus nós precisamos estar atentos quanto a isso o ronaldo tem nos ensinado que nós precisamos compartilhar do evangelho de maneira fiel teologicamente mas também de maneira inteligível inteligente não é tentarmos impor a nossa crença àqueles que não creem no mesmo deus que eu e você nós precisamos nos relacionar com eles falar com os incomunicáveis de forma que eles entendam a nossa comunicação um missionário compartilhando em portugal ele perguntou então ao grupo que ali estava com ele na igreja em que ele estava palestrando ele perguntou vocês estão entendendo o que eu estou falando segundo ele para aquele povo essa pergunta ela é ofensiva é como se estivesse dizendo que eles eram menos culto do que ele e aí ele entendeu que a pergunta deveria ser outra eu estou me fazendo entendido e o que às vezes acontece é que quando vamos compartilhar o evangelho com as pessoas é que nós queremos que elas entendam o que nós estamos dizendo do jeito que a gente quer falar e não falamos para eles compartilhamos com eles de maneira que eles entendam aquela mensagem que queremos transmitir seja onde você estiver é importante e necessário que você fale com os incomunicáveis e para isso é importante que você entenda a língua deles entenda o costume deles se eu for para uma aldeia para uma tribo indígena compartilhar o evangelho agora com este povo que para mim é incomunicável eu não vou conseguir com 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 português aqui falar em várias deles não vou se eu for para um outro país de língua diferente eu também vou ter dificuldade mas o certo é que no nosso país existem várias tribos e essas tribos estão espalhadas também nas regiões metropolitanas nas cidades e precisamos então falar com estes que estão incomunicáveis e aprender a linguagem deles e conversar com eles dialogar com eles e apresentar a eles o evangelho o senhor jesus não estou querendo dizer que a gente tem que ir num grupo que só vive falando gíria e lá e fala gíria não não é isso nós precisamos buscar alternativas e procurar entender o povo para que a nossa fala nossa comunicação possa ser transmitida àqueles que nada sabe ou pouco sabe a respeito do evangelho a respeito do senhor jesus e o terceiro e último ponto amados seguindo o exemplo do missionário jesus de ir onde é necessário de falar com os incomunicáveis o terceiro ponto é que nós precisamos ensinar o povo a adorar no versículo de número 20 diz assim nossos pais adoravam neste monte vós entretanto dizeis que em jerusalém é o lugar onde se deve adorar disse-lhes mulher pode que a hora vem quando nem neste monte nem em jerusalém adorareis ao pai vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus mas vem a hora que chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque são estes que o pai procura para seus adoradores deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade nós precisamos então ensinar as pessoas a adorar o senhor deus não apenas por uma necessidade religiosa ou adorar por mera religiosidade por um hábito por um costume eu estava muito habituado a ir numa escola bíblica dominical e quando eu precisei então sair de um ambiente como este para ir para um campo missionário que não tinha escola dominical porque não tinha gente ali para participar para mim foi um desafio grande para mim foi um desafio grande mas eu precisei reaprender que ali também era lugar de adoração algumas pessoas possivelmente me perguntarão e aí a igreja foi plantada no quilombo tal onde você está e é muito provável que a resposta quando tiver um grupo quando tiver um grupo seja de cinco dez pessoas reunindo seja em um terreiro em um terreno seja em uma varanda seja em uma casa e este grupo compartilha do evangelho com outras pessoas eu já afirmarei que ali há sim uma igreja plantada e às vezes a pessoa quando for visitar o professor mas você não falou que aqui tinha uma igreja plantada mas tem mas cadê está onde está ali na casa do seu João na dona Maria toda terça-feira tem um encontro lá tem um culto lá e eles próprios já pregam eles próprios já conduzem a liturgia eles louvam o senhor eles compartilham do evangelho com o povo dele ah não eu achei que ia ter um templo aqui com o banco com os negócios assim nosso ambiente de adoração a Deus não se limita a espaço físico e o senhor Jesus nos apresenta isso nós precisamos também ensinar isso às pessoas e ensinar a adorar em espírito e em verdade o versículo de número 25 diz eu sei respondeu a mulher que há de vir o Messias chamado Cristo quando ele vier nos anunciará todas as coisas disse-lhe Jesus eu sou eu o sou eu que falo contigo para ensinarmos o povo a adorar nós precisamos apresentar aquele que é digno de ser adorado nós precisamos apresentar o Messias nós precisamos apresentar Jesus qualquer movimento religioso que aconteça que não seja apresentado o senhor Jesus pode até ser um impacto social mas não será um impacto evangelístico nós precisamos anunciar o evangelho anunciar o senhor Jesus versículo 27 diz que nesse ponto chegaram os discípulos admiraram por ele estar conversando com aquela mulher depois nós vemos então para afindar que o senhor Jesus ele se apresenta aquela mulher como quem deveria ser adorado versículo 31 aquela mulher reconhece chamando Jesus de mestre os discípulos aqui chegam até Jesus dizendo quem ele é os discípulos então aparece Jesus declarando que ele é o mestre ali oferece o alimento Jesus fala da necessidade de continuar a missão de evangelizar de cumprir aquilo que o senhor determinou e o versículo 28 me chama a atenção quando a mulher deixou o seu cantro foi a cidade e disse aqueles homens vinde comigo e veja um homem que me disse tudo o quanto tem feito será este porventura o Cristo saíram pois da cidade e vieram ter com ele e aprendemos aqui então vindando com esta mulher a esse exemplo aquela mulher tinha ido ao poço pegar água aquela mulher tinha a sua responsabilidade naquele momento mas aquela mulher depois que ela conheceu o evangelho que ela conheceu o senhor Jesus houve a necessidade que ela deixasse o seu canto houve a necessidade que ela deixasse ali o trabalho que ela estava realizando naquela ocasião e fosse anunciar Jesus aqueles que ainda não sabiam a respeito e o desafio para mim e para você também é tirarmos momentos da nossa vida parar o que está fazendo e anunciar Jesus isso é necessário você precisa parar às vezes de um ativismo constante que pode porventura estar vivendo e anunciar Jesus nós precisamos fazer isso nós precisamos deixar o canto nós precisamos deixar em algum momento o trabalho e falar para Jesus ao povo que é necessário e às vezes esse povo não é aquele que está no nosso meio por isso a necessidade de deixar porque no dia a dia o evangelismo a evangelização é um estilo de vida é onde cada um de nós estivermos é no trabalho na escola em casa já repetimos aqui mas haverá ocasião que será necessário você deixar tudo e ir deixar tudo e ir anunciar Jesus àqueles que ainda não sabem ou pouco conhecem a respeito do Messias fim do texto dizendo o que ela anunciou e os homens foram até lá conhecer a respeito de Jesus o versículo 42 fecha e aqueles homens aquelas pessoas que foram até lá diziam a mulher já agora não é pelo que disseste que nós cremos mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo precisamos então fazer isso apresentar o salvador do mundo e as pessoas só conseguirão entender quando elas próprias tiverem a experiência com este salvador algo que está além daquilo que eu e você podemos fazer compete a mim e a você apresentar o salvador do mundo ir onde é necessário falar aos incomunicáveis e ensinar o povo a adorar o único que é digno de louvor e adoração que é o Senhor Jesus que Deus abençoe em nome de Jesus verão